Oi, eu sou a Renata e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um Arrume-se Comigo Pro Balé. Já fiz um vídeo assim, tem aqui no canal, vou deixar no card, só que já faz muito tempo e também hoje é o primeiro dia de aula, de volta das férias, então eu tô animada e resolvi, vou gravar, fazer um negócio. Então, vem comigo! A primeira etapa é escolher o que eu vou usar, que geralmente é o que mais demora, então vamos lá! Eu tenho uma parte no armário que é onde ficam as minhas roupas de dança, porque elas ocupam mais espaço do que as minhas roupas normais, quase. Ficam aqui nessas duas caixas pretas, na verdade tem uma terceira caixa ali, só que daí ficam as coisas de inverno, no caso, como é verão, eu não vou estar usando, né? Então, nessa caixa pequena são as meia calças, tá meio bagunçadinho, tá aquela coisa assim, não tá daquele jeito. Eu tento manter organizado, mas como eu faço aula todo dia, eu tô sempre pegando e acaba não ficando tão arrumado, mas eu tento, eu juro. Tem aqui as divisórias, as cores de meia calça, e aqui também tem o saiote, as minhas saias. As que são maiores, eu deixo embaixo, que elas ocupam mais espaço. Se um dia vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando as minhas roupas de balé, mas aí tem que ser num outro vídeo, porque é muita coisa, enfim. Eu geralmente passo muito tempo escolhendo que colã eu vou usar, porque eu tenho muita opção. Nossa, Renata, que problema horrível, você tem muita opção de colã, eu sei. Eu sei que é um problema de garota branca, e é verdade. Mas como eu faço muito vídeo relacionado à dança, as marcas de produtos de bailarina acabam me enviando colãs, acessórios, minha calça, então eu tenho bastante coisa por causa disso. A maioria dos meus colãs eu não comprei. Na verdade, tipo, 90% eu ganhei. Gente, até que os colãs estão melhor organizados, eu tento dividir por cor. Aqui tem os vermelhos, aqui são os nudes, aqui rosa e aqui azul. Aí, na camada de baixo, isso aqui é aqueles negócios que as pessoas usam pra guardar meia e calcinha nas gavetas e deixar organizado. Isso aqui custa, tipo, 20 pilas, você compra na internet, em qualquer lugar. É muito bom pra organizar as roupas de dança. Aí, na camada de baixo, tem os que são pretos, ou que eu uso um pouco menos, ou enfim. Então, no geral, os que estão em cima são os meus favoritos, por isso que eles já ficam em cima, pra ficar mais fácil. Mas aqui, por exemplo, tem o meu de uniforme, que eu uso muito, mas ele tá embaixo porque é preto. Ah, vocês entenderam, né? Enfim. E aí, ali tem também as coisinhas de inverno, tipo, polaina, casaquinho, meia calça mais grossa. Porque eu odeio passar frio e fazer balé no frio é bem ruim. Tá, não tenho pensado exatamente o que eu quero usar hoje, mas as minhas opções são vermelho, porque eu fico me sentindo muito bem quando eu uso vermelho, eu acho que é uma cor legal e eu amo esse colã, porque ele é confortável, ele não me aperta e ele é regatinha. Meus colãs favoritos todos são regatinha. Porém, também, outra opção que eu pensei pra hoje é este colo aqui, que eu nunca usei. Inclusive, tem uma etiqueta nele. Eu nunca usei ele e ele é básico, assim, ele é preto, mas ao mesmo tempo ele tem um charme, uma renda, uma faixa rosa. Ah, eu não sei. O que que tu acha aqui, Igor? Tu acha que eu vou com o novo ou com o vermelho? Acho que tu vai com o vermelho. Ah, eu queria ir com o novo. Eu acho que eu vou com o novo. Eu vou vestir o novo. Eu acho que tu vai com o novo, vai ficar incrível. Obrigada. Tá, assim, eu vou vestir. Se eu não gostar do novo em mim, eu vou... Porque eu acho que eu nunca cheguei a provar ele, tipo, em mim. Então eu vou provar, vou ver se eu gosto. E aí, se eu não gostar, eu vou de vermelho, que eu sei que esse eu gosto. Então tá. A meia calça, com esse colo, daria pra usar preta, porque fica bonito. E daria pra usar rosa, que é o clássico. Salmão também daria. Daria quase todas. Mas eu acho que eu vou com alguma que tiver inteira. Porque eu não tenho quase meia calça inteira. Então deixa eu dar uma olhada, galera. Tipo assim, eu tenho várias meia calça aqui, mas eu não sei quais que realmente não estão furadas. Devem ser poucas. Ah, essa aqui tem um furinhozinho aqui, mas acho que é nada demais. Ela é boa. Ah não, tem um baita aqui, um baita rasgo. Que é um baita rasgo. Dá pra ver? Tá, não é um baita rasgo, eu sei. Tô sendo dramática, mas enfim. Essa aqui, ela é nova. Só que ela estragou por causa do figurino de fim de ano. Vou usar essa aqui. Tá, e a saia. Eu não tenho nenhuma saia nesse tom aqui. Rosa eu tenho assim, mas eu acho que não vai ficar bom. Aí tem florida. Eu vou no clássico hoje, gente. Eu não quero inovar, primeiro dia eu quero estar bem clássica. Eu vou de preto. Aí eu tenho também mais acessórios de cabeça que combinam. Tipo, pra pôr no coque. Tá, eu vou provar, eu vou ver como é que fica e vou decidir se eu vou assim ou não. Já vou. Eu gostei de como ficou. Ficou certinho no corpo. Esse colé é da Vestidense. Essa saia aqui é da Balari. É o tamanho juvenil. E aquele vermelho que eu mostrei antes é da Capésio. E eu comprei por 20 reais num concurso de dança. Foi incrível. Esse aqui é o look final. Deixa eu me olhar no espelho. Ah, alt. Deixa eu me olhar. Tá bonitinho. Tá clássico, tá básico. Eu gostei. Agora vamos para o coque. Que eu também demoro um monte. Ou seja, demoro pra tudo. Tirar meus brincos. Eu vou fazer o coque dividido no meio. Porque é o que eu sei que vai dar certo. Às vezes eu tento inventar de fazer uns coques diferentes. Às vezes dá bom. Às vezes não dá bom. Como hoje eu já tô atrasada. Vai ser o coque que eu sempre faço. E faço mais rápido. Então vamos lá. Já vou mostrar o que nós vamos precisar, galera. Pro meu coque eu uso uma escova. Pente. Esse negocinho aqui. Que eu não sei explicar o que que é. Parece um mousse. Ele parece um... Um óleozinho pro cabelo. Mas ele faz tipo a função do gel. Não deixa muito duro que nem o gel. Mas ele ajuda a modelar o cabelo. Mas outra coisa boa é que o meu cabelo hoje tá tri-sujo. E isso pro coque é incrível. Porque fica no lugar tudo. Quem é bailarina vai entender como é bom fazer penteado com o cabelo sujo. Elástico e negocinho. Eu vou tentar explicar, tá? Não vai ser muito detalhado. Porque senão o vídeo fica enorme. Um dia eu faço um vídeo ensinando a fazer... Ahn... Coque. Vários tipos. Tá. Meu cabelo tava lindo, né? Primeira etapa. Dividir no meio. Como eu uso muito o meu cabelo dividido no meio. Não é difícil conseguir achar o negócio. Vou dar uma escovada, né? Vamos escovar que é bom. Aquela coisa basiquinha. A divisão tá perfeita? Não tá. Temos tempo de refazer? Não temos. Então assim, ó. Pega o negocinho. Taca assim, ó. Meleca. O lado bom disso é que além de deixar molhadinho, ele também hidrata. Então tipo, vai fazer bem pro seu cabelo ao invés de mal. Entendeu? Eu passo nas pontas também. Porque daí fica mais fácil de enrolar. É isso. Agora. Pega o pente. Ajeito no lugar como eu quero. É um coque baixo. Então eu só penteio assim, ó. Pro ladinho. Pega bem aqui, ó. Do ladinho da orelha. Que ali geralmente ficam os cabelinhos. Penteia bem atrás. Depois que tiver assim bonitinho, bem ajeitadinho no lugar, eu divido em dois. Aí eu enrolo assim, ó. E enrolo assim, ao redor do rabicó. Eu já uso um rabicó claro, meio que da cor do meu cabelo. Porque se o rabicó fica aparecendo, não fica gritando alguma cor diferente, sabe? Isso me incomoda, que eu gosto que o meu coque esteja perfeito. Tô brincando, eu não sou tão exigente assim. Não sou. Tipo assim, se tem uma coisinha fora, até passa. Mas duas já me irrita. Depende o dia também. É isso. Agora, pra finalizar e ficar tudo no lugar mesmo. A redinha. Gente, ela faz toda a diferença. E aí você não precisa ficar botando um milhão de grampos. Se você coloca a redinha, em teoria, o seu cabelo fica no lugar. Eu dou várias voltas, porque no caso eu não tenho cabelo. No caso, bem pouquinho. Então a minha redinha dá umas 47 voltas. Mas aí fica assim, ó. Esconde ela pra não ficar uns negócios pra fora. E tchaná. Tchaná. Agora eu vou escolher um acessório pra pôr no coque. Nem sempre eu coloco, porque eu geralmente tô atrasada. Mas hoje eu vou escolher. Eles ficam aqui organizadinhos. Alguns eu já usei pra dançar repertório. Tipo esse, tem laço, tem assim. Esses dois aqui, por exemplo, eu ganhei da Latelier. Que é uma marca que faz coisinhas e acessórios de coque pra bailarina. Mas também você pode por onde quiser usar no dia a dia. Mas eu acho que esse ia ficar muito bonito. Eu nunca botei esse. Então não sei se eu vou saber botar certo. Tu vai me dizer se tá certo. Vou virar. Assim. Assim. Ótimo. Ficou bom? Uhum. Mesmo? Não tá torto? Não, eu acho que não tô reclamando. Eu vou ensinar um truque pra vocês, tá? Vou mostrar como que eu geralmente faço. Pra ver. Eu abro a minha câmera. Aí eu vou na frente do espelho, assim, ó. E eu olho pela câmera do celular. Ah não, tá bem ok. Tá bonitinho. Tô tirando uma foto, aproveitei. Agora eu vou guardar tudo isso. E vou me maquiar, porque eu tô realmente ficando bem atrasada. No pé, eu vou pôr o meu tênis de dança, porque eu vou dirigindo, né? No caso, então não dá pra usar chinelo. Eu ia de chinelo, porque tá quente, mas eu ia ter que dirigir, então eu vou de tênis. Aí eu já tô de tênis de dança. Ele é legal porque estica o pé. E ele é da sua dança, eu acho. Esse é o look. E o cabelo. Agora, rapidinho, uma make. Só pra dar um glamour, um glamour. Algo básico. Eu brinco! Eu quase que se brinco também. Muita coisa, galera. Muito acessório. Oi, gente. Tudo bem? Renata do Futuro passando aqui pra dizer que eu simplesmente não sei o que aconteceu com a última parte desse vídeo. Não achei na câmera, não achei no computador. Mas assim, basicamente eu faço uma maquiagem bem levinha, se eu não me engano. Eu, tipo, nunca faço maquiagem pra ir pro balé. No máximo é, tipo, pentear a sobrancelha pra cima, um glossinho, pôr um brinco. E é isso. Então, tipo, não dê tchau. Simplesmente não tem final o vídeo. Então, assim, fiquem aqui com um trechinho meio lá no balé, toda arrumadinha. Esse foi o look final. E eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar, me arrumando pro balé. Posso fazer mais vezes, se vocês quiserem, posso fazer, sei lá, me arrumando pra ginástica ou qualquer outra coisa. E é isso. Não sei como acabar. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. O que era isso, gente? Não sei. Tchau.